Mãe, palavra que soa suave ao coração, palavra que canta e traz alegria. Mãe, significado de paz e amor, mais que ninguém, você merece ser homenageada por sua dedicação e por seu amor, este que tudo sofre, tudo vence e tudo perdoa. Mãe, você não se curva diante das dificuldades, mas às vezes, seu amor me canta, sua força me orgulha e sou realmente privilegiado por tê-la em minha vida. Talvez eu não saiba retribuir e valorizar tudo o que faço por mim, mas mesmo assim, quero que saiba que sua lembrança me acompanhar até o último dia de minha vida. Obrigado, mãe!